Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui em Rise of Tomb Raider, bora começar a jogar esse jogo fenomenal aqui, primeira vez, primeira vez, primeira vez, testando esse título, bora, vou deixar aqui o brilho do Tomb Raider no máximo aqui, e vamos continuar, primeira vez jogando esse jogo, novo jogo, vamos embora, jogando no xCloud, lembrando, tá bom? A história vai dar umas pausinhas aqui para carregar, mas tranquilão, tranquilo, tranquilo. Pra quem pergunta aí, tipo, é bom pagar Game Pass? Pra PC? Rapaz, depende do que você gosta, mano. Se você quer jogar, tipo, título mais, tipo, mais bambambam, famosão, tipo assim, Red Dead 2, exclusivos, tipo Playstation, não vai ter, mano, entendeu? É, vou ver aqui, novo jogo, vazio aqui, então, voltando aqui, é, Desenvolvadora, Aventureira, vai ser aqui mesmo, então, eu, particularmente, eu gostei, cara, de ter, eu tô testando na verdade ainda, mas eu, particularmente, gostei, cara, que tem muitos jogos foda. Nós questionamos o mundo ao nosso redor, nós aprendemos, aceitamos, e gradualmente paramos de questionar, porém, alguns de nós nunca se acomodam, os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros, chegaram ao limite, cara, eu acho muito top, mano, se jogar o jogo dublado, mano, as melhores coisas do mundo, mano. Eu não vou desistir, eu sei, você deveria ficar aqui com eles, sem chance, Lara Croft, Beast of the Bright, Topping, Caramba, mano, subiram o soco, esse negocinho na mão, você é louco? É fantástico, mas neve descendo daqueles picos, não é nada, né? A trilha sobe a montanha, nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok, vamos com calma aqui. Que jogaço, mano, do céu. Só pelo jeito aqui, cara. Olha a pegada do cara, mano, aqui, nossa, mano, que... Nossa, eu tô apaixonado, mano, por isso, cara. Tem coisa que eu amo mais que isso. Tem minha namorada, eu amo ela pra caramba. Nossa, você é louco. Rapaz, tá, não tivesse que aqui, né? Cita maluco, mano. Não tava, não tava mais, não. Morreu. Tama aí, não. Caramba, mano, sou muito ruim, cara. É, escorregue para a beira da perra, perte. Nossa, mano, esse aqui não é uma mulher, esse aqui é uma... Agora, o que eu faço? Para eles. Mas como que eu ativo aqui, esse negócio aqui? Como que eu faço? Paredes escarpas de gelo, pedra não escalável. Ah, tá. Deixa eu escalar então, meu Deus do céu. Ah, aqui foi. Segura. Não, filho de Deus. Pra você segurar ali, uma feição. Não, segura. Não, segura. Segura. Não. Ô mulher burra. Não sei se a mulher é ou eu que sou ruim mesmo. Eu sou ruim mesmo, não. Eu sou ruim. Vamos recordar com isso. Segura. Segura. Uuuuh. Preciso saltar para o outro lado. Isso. Vamos lá. Segura a minha mão. Não, feição. Nossa, a menina é muito burra, mano. Ah, pelo amor de Deus. Desisto essa menina aqui, rapaz. Deixar ela morrer mesmo. Carca no mato, mano. Nossa, o cara tava lá. Já era só pegar na mão do cara lá e já era. Não, não é. Tonto que é... Tentar segurar ainda. Pelo amor de Deus. Mas é... Cara, se fazer esse esporte aqui é meio doido da cabeça, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma segurança, mano. Agarra. Isso. Vinha pra cá, pra cá. Você não tá pegando nem... Nem... Nem vento, eu. Caramba. Como você pega aí o seu jaguara? Fica três horas essa missão aqui. Pessoal, volta a hora que eu passar, tá bom? Senão, a gente vai enrolar muito. Pera aí, eu cortei vocês, né? Pera aí. Eu vou só passar essa partezinha e já volto com vocês. Senão, a gente vai ficar muito tempo ali perdendo. Aí, pessoal. Pessoal, conseguimos. 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 Pegou. Pegou a mulher aqui. É. Quai que... Quai que não... Não come o meu peru no final do ano. Quai que não vê o... Bem barbado. E pra voltar depois? Ah... Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Ai, ai. Ai, quer ver o topo da montanha que você encontrar e quer saber. Você acha que esconder uma cidade perdida? Esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a trindade não tenha chegado lá antes. Senhora, mano, do sábado, não tem a filha de mim pra pegar minha blu de volta. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. Nossa, cara. Tipo, é louco que a neve está tão brusca que o personagem está difícil pra andar. Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o turno. Tudo bem. Vamos ver o que vai ser. Ah, internet. Cara, eu achei que não vai dar muito bom com esse cara, não, hein? Aqui parece bem sódio, mas fica perto da parede. Tudo bem. E também vamos procurar só... Ah, pelo amor de Deus. Fala nada. Um, sobe, filho. Tá liso, né? Tá liso, né? Nossa senhora. Que pode desconfiar só no negócio desse aqui? Agarra, agarra, fia. Não, agarra. Não, agarra. Ah, mas eu tô encarrando aqui o negócio mesmo. Nossa senhora. Tá, é louco. Um monte de menina que quer ir, mano. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo. Minha nossa. Não consigo soltar tão longe. Fica aí. Eu vou prender uma corda pra você no topo. Amém. Eu vou te dar um pouco de folga. Nossa, mano, do céu. Olha aí que nem começou a ação do jogo ainda. Você tá é doido, mano. Esse povo tá é louco. Jona, conseguimos. Eu tô perto das ruínas. Meu Deus. Puta merda. Te peguei. Consegui. Lara. Tá me ouvindo? Tô. Tô. Vou puxar você de volta. Vai, merda. Ali. Olha ali. Jona, rápido. Me balança pro outro lado. Tudo bem. Vai, vai. Vamos lá. Ah! Ah! Não! Não! Para! Eu não consigo te segurar. A corda tá escorrendo. Ah! Ah! Sobe! Sobe! Eu não consigo me perder. Ué! Do nada eles brotaram aqui. Que tipo? Corre, sua doida. Lá, ô louco Ué, nem vi pra onde eu tava indo Que tipo? Como assim, mano? Também não dá Não posso cair Não Não Pai, desceram uma tempestade de neve ali Calma, calma, calma Calma pra cá Calma, filha, não cai não Cai não WTF Não, eu até sei onde eu tenho aqui Não engancha ali Filho de Deus Nossa Nossa Senhora Que isso, meu Deus do céu Já sei onde eu tenho que ir Já, já, já sei Já tinha uma noção onde eu tenho que ir Tá maluco, jogo plenético, mano Segura 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 Tá é doido Tá, vem pra procurar E o outro cara Manda o frio de mim só de pensar ali, rapaz Do céu Toda semana antes Londres, Inglaterra A maior curiosidade da vida É que ela costuma terminar tão depressa Nós envelhecemos, definhamos, morremos Mas o que deixamos para trás Ossos Ó E quando ao Lara Croft, ela é uma arqueóloga, não é? Eu acho que é Nunca assistiu um filme dela Mas eu acho que sim A chave que abre as portas para a vida eterna Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça Mas Eu não estou sozinho nesta busca Eles estão me seguindo Observando cada um dos meus passos Eu já conheço o nome deles Trindade Trindade É a cidade que a gente estava naquela hora lá procurando Eu preciso prosseguir com cuidado Por amor que tenho a minha família Se alguma coisa acontecer a Lara Ou a Ana Eu nunca irei me perdoar Acho que na verdade o pai dela era arqueólogo, eu acho Sei lá, eu Não estou entendendo, eu já estou deduzindo o que é Não estou entendendo, mas não está Obrigada Jog Vem S Hospital Não está Música Amém. Amém. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Os olhos eram meio pão vermelho. Tava, né? Você sabe que eu não posso voltar para lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta. Fiz um pouco mais de contexto agora, né? Que bom. Eu vou encontrar a tumba do profeta. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, mas é só a milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me bancaram mais que você. Seu dinheiro! Ah, não, não! Merda! Não deviam estar atirando na gente! Tirar a gente daqui! Merda! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Pronteira noroeste da Síria. Não tem mais volta. Tem que ser aqui. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Uma entrada secreta. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não